Quero te fazer uma pergunta, tem enfrentado problemas aí com os Correios? Atraso na entrega, correspondências aí que nunca chegam? Pois é, a situação, gente, tá cada dia pior e o governo não tá muito afim de mudar isso não, viu? Pelo contrário, pretende fechar mais de 500 agências em todo o país. Aqui no interior de São Paulo serão 77 unidades que terão as atividades encerradas já nos próximos meses. Eles esperavam um novo concurso, mas o anúncio que veio foi assustador. Os Correios vão fechar 513 agências e demitir cerca de 5.300 funcionários nos próximos meses. A gente esperava uma melhora de qualidade com contratação de funcionário, aí nós fomos pegos de surpresa com demissão de funcionário e fechamento de agência. Isso nos deixou muito preocupados. O levantamento foi divulgado pelo jornal O Estado de São Paulo e o assunto ainda é tratado em sigilo pelos Correios. O SBT Interior teve acesso a um relatório feito por uma consultoria contratada pela estatal. Nele, a alta cúpula da empresa define os cortes como readequação dos canais de atendimento, seguindo a orientação da consultoria, que também recomendou o fechamento de 755 agências próprias ainda este ano. A justificativa é que as unidades estão localizadas numa distância média de 1,5 km entre agências próprias e terceirizadas. O que mais assusta os servidores dos Correios aqui de Arassatuba é que do total de agências que poderão ser fechadas em todo o país, 167 estão no Estado de São Paulo. Só no interior são 77. O medo da demissão já tem tirado o sono de muitos funcionários. Nós estamos falando de um Correio, que é uma empresa estatal, pública. Nós, todos os funcionários, e principalmente aqueles que hoje, no momento, estão sendo ameaçados, que são os atendentes das agências, todos nós somos concursados, temos essa garantia de uma estabilidade. Esse medo existe. Segundo o sindicato que representa a categoria, os Correios da região de Arassatuba têm hoje uma defasagem de aproximadamente mil funcionários. As nossas bicicletas estão todas sucateadas, muitas vezes nós temos que colocar dinheiro no bolso para poder trabalhar. Existe uma portaria do Ministério das Comunicações, onde vai haver uma redução do número de distritos onde os carteiros trabalham, uma redução significativa, onde o carteiro vai passar dia sim e dia não. Em nota, os Correios alegam que os cortes vão gerar melhorias para os serviços e que, ao final da implantação, o número de canais oferecidos para o atendimento ao público será maior do que os existentes hoje. A nota prossegue dizendo que ainda não há definição das agências que terão as atividades encerradas. Vamos sentar na mesa, vamos conversar, e se não tiver conversa, provavelmente pode ter a possibilidade de ter uma greve. A gente tem certeza de que a gente vai reverter o quadro, né? A gente vai manter a empresa pública e de qualidade, mas tudo isso com luta, né? A gente vai pagar um preço, mas a gente vai conseguir. A verdade sabe qual é? O governo está fazendo tudo isso para conseguir privatizar depois a empresa e vender. Primeiro vem, acaba ali parando os investimentos, a qualidade despenca o quê? Para a opinião pública ficar contra a empresa. Na sequência, vem e enxugam a estrutura física e também a estrutura humana. E na hora que estiver tudo prontinho, tudo redondinho, vão e vendem e entregam para a iniciativa privada já para que eles consigam trabalhar da melhor maneira possível. Eu duvido que seja algo muito diferente disso. Esse é o caminho que vai ser construído e pode me cobrar lá na frente, se essa não for a verdade, o que estão fazendo com os Correios, que sempre representaram aí muita qualidade, sempre foram referência por muitos anos aí em todo o nosso país.